Primeiramente é agradecer a Deus pela oportunidade, por não ter nenhum tipo de lesão. Ao Luiz, preparador físico, que nos deixou sempre em condições de sempre manter essa regularidade. Isso fez com que a gente evitasse muitos cartões, por estar bem preparado, por estar sempre disputando bem as bolas e chegando antes do adversário. No mais tardar, chegando junto. E com isso, para ser um zagueiro, marcador, você acaba evitando de fazer faltas desnecessárias e assim tomar cartões. E o jogo que eu fiquei fora foi que a equipe já estava classificada, contra o Batatais, e tinha que colocar o pessoal também para jogar. Até fazer uma rotatividade no grupo para que mais para frente pudesse depender de alguém ali e o professor pudesse contar. Então eu fico feliz, fico feliz e agora é a hora de mais uma vez mostrar essa regularidade e essa força no último jogo. Vocês já disseram que preferem, claro, jogar aqui em Ribeirão Preto com calor mais forte, porque os jogadores do Santo André estão acostumados com uma temperatura um pouco mais fria, por causa de São Paulo. Só que e essa chuva aí? Vocês estão treinando a semana inteira, 10 da manhã, para permanecerem adaptados ao horário do jogo e chove, nuvem carregada. E aí, Igor? É que a gente já é mais acostumado, né? Ribeirão é bem quente, um ar bem seco, então é uma chuva necessária, até porque a região estava precisando que chovesse bastante, né? E o estado todo está chovendo. A gente também, a gente não fica só alienado a nós, né? O nosso esporte, a gente vê tudo o que acontece na nossa região, vê a seca como está, então a gente não está reclamando muito. E é importante que a gente treine, porque no domingo pode estar chovendo também, o campo pode estar pesado, empoçado, então é bom que a gente treine assim também. E se vir um calor, bem para nós, já estamos acostumados, assim como foi contra o Independente. E espero que o nosso torcedor também compareça em massa e que a gente possa fazer um jogo muito parecido com aquele, se Deus quiser trazer esse título. Agora, Igor, o Botafogo tem o desfalque, tem o Baratela, o Santo André também, com o desfalques, mas o Santo André ganhou o reforço do Mille Fernandes, jogador que foi muito importante para a classificação do Santo André, lá em Piracicaba. Te preocupa o Mille Fernandes em campo? Existe alguma marcação especial? Você, o Carlos Henrique, alguma coisa assim, vocês já estão trabalhando em relação a esse jogador que volta para a equipe do Santo André como titular? Não, a gente não vai ter uma marcação especial, né? Claro que a gente toma os cuidados, cuidados necessários, até porque a gente não conhecia o atleta, viu alguns vídeos, e a gente sabe da sua qualidade, sabe da sua velocidade, então é tomar os cuidados necessários, assim como em qualquer partida nós tomamos com os atacantes, a gente não faz uma marcação diferenciada, né? E assim como você frisou, eles têm o desfoque do lateral esquerdo, que foi bem no último jogo, vem bem na competição, assim como o Baratela também, estava sendo muito importante dentro do nosso sistema, mas as duas equipes têm um bom plantel, né? E assim como nós temos substituto a altura do Baratela, com certeza eles têm também, e é um jogo muito igual, né? É um jogo onde a gente tem que estar atento com os detalhes, não vai ser um jogador que não jogou o primeiro jogo que pode desequilibrar, até porque nós tomamos todas as informações, sabemos a sua qualidade, mas também confiamos muito no nosso setor defensivo. O capitão também fica ansioso, nesses dias que antecedem a partida, afinal são três, quatro dias para o jogo mais importante do ano do Botafogo, né? Não, é normal, até a semana a gente tenta passar um pouco mais de tranquilidade, né? Pela experiência, pela bagagem, mas se eu falar para você que não ficarei ansioso, é mentira, né? A gente fica, porque a gente coloca tudo em xeque, né? É uma expectativa grande, assim como você falou, Botafogo faz muitos anos que está fora do cenário nacional, é uma oportunidade que a gente pode, pode marcar história no clube, muitos jogadores jovens vão ser sondados, isso é natural do futebol, pela campanha que vem fazendo, e com o título vai ser mais ainda, e a gente sabe que, principalmente para mim, pessoalmente, é muito importante, que talvez mais para frente, não sei se vou ter outra oportunidade de poder ganhar mais um título, né? Todo mundo sabe que eu estou hoje com 35 anos, pela condição física e técnica, pretendo jogar mais uns 2, 3 anos, mas aí vai depender muito, então talvez não terei outra oportunidade, então eu passo isso para os meninos, então cria essa expectativa muito grande, uma expectativa aí de poder estar ajudando meus companheiros, e a gente ser campeões juntos. Igor, você é um cara multicampeão, por onde passou, levantou troféus e troféus importantes no cenário do futebol brasileiro, e sabe do, mais do que nunca, em decisão de finais, né? Não um campeonato que se ganha em pontos corridos, o detalhe muitas vezes define quem é o campeão, né? São partidas equilibradas, e um lance, uma má sorte, acaba definindo o campeão. Vocês na final da Copa do Brasil pelo esporte saíram atrás do Corinthians, todo mundo já dava o título ao Corinthians, e depois lá na ilha vocês conseguiram reverter. Você acredita que o Botafogo tem que entrar 180% ligado numa final para ser campeão? Quem não entra a 180%, 200%, não leva o título? Tem que ter intensidade, tem que ter atenção, uma bola nas costas, uma bobeira de um segundo, acaba perdendo o título, é isso? É, bem isso, mas é difícil, difícil você, o jogador não entrar com intensidade numa final. Às vezes você não procura nem palavras que não precisa, né? Para motivar. É uma motivação natural. Você começa, você pisa no gramado, você olha para a arquibancada, o estádio cheio, isso já te empolga. Aí você tem oportunidade, o jogo passando pelo Brasil todo, uma oportunidade de você ser campeão e ser marcado na história de um clube. Então a gente, a gente como capitão, eu principalmente, né? A gente tem boas lembranças, a gente tenta passar o que já vivenciamos e você citou bem a parte do esporte porque foi uma situação adversa onde estávamos jogando contra uma potência em todos os sentidos e nossa equipe tinha uma confiança muito grande. Então eu creio que a confiança, a confiança na sua qualidade, a confiança no seu companheiro faz com que você retire de dentro do sentimento uma energia que muitas vezes, eu já tinha até falado essa semana, você nem sabia que tinha. E aí vem a superação, aí vem a tranquilidade, aí vem a raça, tudo isso vem englobar o que nós já fizemos nesse campeonato. Ajuda na parte técnica, ajuda na motivação e é natural que a gente possa fazer um jogo melhor até que foi o primeiro jogo. Isso eu tenho certeza e com a ajuda do torcedor melhor ainda. é natural que a gente